Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, destino isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado e idolatrado, melhor versus pior, hoje versão especial, olha como eu estou, tô até caracterizada, em frente a uma lareira, pois estou em Gramado, Rio Grande do Sul. Essa cidade que muita gente já deve ter ouvido falar, principalmente pelo frio que faz e pela gastronomia que é inesquecível. E não tem como vir pra Gramado e não se deliciar com chocolate quente, por isso hoje eu estou aqui pra o melhor versus pior, versão chocolate quente, em Gramado, Rio Grande do Sul. Detalhe que eu tô aqui em Gramado tem 4 dias e eu acho que eu já tomei mais de 5 chocolates quentes em lugares diferentes, porque onde tu vai, aqui na Borges de Medeiros, que é a principal de Gramado, gente, qualquer cafeteria tem cada chocolate quente, um melhor que o outro, tem uns que tem raspas de chocolate, tem com conhaque, eles são muito diferentes e o melhor, muito incríveis, docinhos, super quentinhos, enfim, que combina com o clima daqui e a gente chega na loja assim ó, congelando e sai de lá quentinho após um chocolate quentinho. Enfim, sou suspeita pra falar porque eu realmente amo, mas uma coisa é fato, aqui em Gramado tem os melhores chocolates quentes que eu já tomei na minha vida. Então bora juntinhos lá pro aplicativo pra conhecermos o melhor chocolate quente de Gramado e o pior chocolate quente de Gramado. Então meus amores, é o seguinte, já abri o aplicativo, coloquei minha localização aqui de Gramado e digitei chocolate quente. Tá tão frio e só de ver essas imagens já aquece meu coraçãozinho, tá? Chocolate cremoso com avelã, chocolate pequeno, chocolate grande, gente tem muitas opções, realmente chocolate quente é uma coisa que Gramado é super especializado. Em todo lugar que você vai, olha isso, que delícia, miam, 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 nossa, todos os lugares que você vai os chocolates quentes são muito incríveis. Então né, vamos aqui ordenar por avaliação. Então meus amores, é o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de chocolate quente aqui em Gramado, que neste caso é 5.0. Inclusive tinham vários locais com a avaliação 5.0, que é a maior avaliação existente no aplicativo. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de chocolate quente aqui em Gramado está avaliado em 3.8. Se eu não me engano, é a maior avaliação dentre as piores avaliações que já tivemos no canal. Porque 3.8 tá muito próximo do 4, que tá muito próximo do 5. Então realmente não é uma avaliação muito baixa, porém é a mais baixa e a pior avaliação do aplicativo no quesito chocolate quente. Uma observação que eu comentei com vocês é que aqui tem vários chocolates quentes super diferentes, com conhaque, com barra de chocolate, com raspas, com confete, com Kit Kat, com Kinder Bueno. Tem muitas coisas muito diferentes, porém, como vocês já sabem, eu sempre tento comparar exatamente a mesma coisa. Então, infelizmente, na pior avaliação só tinha chocolate quente tradicional. Sendo assim, eu optei por pegar o chocolate quente tradicional, tanto na melhor avaliação quanto na pior avaliação. E vamos à informação que não pode faltar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o chocolate quente grande custou R$22,00. Já no estabelecimento de pior avaliação, o chocolate quente grande custou R$17,00. Ou seja, existe uma pequena diferença entre os valores. E é o seguinte, meus amores, os motoboys já estão a caminho. Aqui tudo é muito pertinho, então tem tudo muito rápido. Mas enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente o melhor versus pior e barato versus caro. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tchan, tcharam! Olha quem chegou. Se não são eles, os protagonistas do nosso vídeo. Os dois chocolates quentes. Eu tirei da embalagem pra não mostrar o local, né, que vocês sabem que eu não mostro o local. E aí coloquei nessas xícaras. Mas eu vou mostrar, eles têm uma diferença bem grande na textura e principalmente na cor. Esse de melhor avaliação, ele é mais puxado pra um preto. E esse da pior avaliação, ele é mais marronzinho. Mas olha, eu vou pegar com a colherzinha que vai dar pra ver melhor. Ó, aqui está o chocolate quente da melhor avaliação que eu comentei com vocês. A textura deles eu achei bem parecida, pelo menos enquanto, né, eu coloquei na xícara. Esse aqui, ele é só mais escuro. Vocês percebem o quanto eles são cremosos? Olha isso. É muita cremosidade. E esse é o de pior avaliação. Olha, também super cremoso. E ele tem uma diferença na cor mesmo. Eu achei diferente. O de melhor avaliação, ele parece ser um chocolate mais amargo. Que ele é mais escuro. E esse aqui parece ser mais um chocolate ao leite. Porém, vocês sabem que nesse canal a gente quebra a cara sempre, né? Que quem vê cara não vê gosto. Então, bora provar juntinhos. Nham, 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 que delícia. Então, vamos ao que interessa, que é provarmos esses chocolates quentes. Que estão bem quentes, inclusive. E aqui está bem frio. Estou muito no clima, né, de gramado. De toquinha e tudo. Enfim, vou provar. Já falei pra vocês que eu amei gravar vídeo de pé, né? Porque tem toda uma mobilidade. Que eu fico aqui, ó. Que eu posso... Sabe? Gente. Enfim, vou provar antes o de pior avaliação e depois o de melhor avaliação. Não vou conseguir mostrar... Ah, até que tá pra ver, né? Olha que delícia, gente. Na moralzinha, olha. Ó a fumaça que tá saindo, vocês estão vendo? Tá bem fumacinha. Até com medo de me queimar. Nossa. Bom, hein? Hum. Gente, parece até uma sopa. De tão grosso que ele é. Isso aqui é um desses aqui. E um prato de sopa é a mesma coisa. Porque alimenta isso aqui. Ele é bem, bem, bem cremoso. Bem grossão, sabe? Hum. E ele nem é doce do jeito que eu imaginei. Como eu falei pra vocês, né? Sempre quebrando a cara nesse canal. Porque eu achei que ele fosse um chocolate super aulente pela cor dele. Que ele é mais marronzinho claro. Assim, realmente, dos que eu tomei aqui em Gramado, esse aqui é realmente o pior. Ele não tem tanto sabor daquela coisa caseira. Que eu acho que aqui em Gramado, muitas das comidas têm esse gostinho de casa de vó. Não tem. Ele tem um gosto meio industrializado que eu não sei nem explicar. Mas é. De fato. Um gosto. Mas ele é bom mesmo. Mesmo assim, ele é bom. Melhora a avaliação. Aqui também mostrei pra vocês. Olha isso. Ele é muito mais escuro. E aparente... Não sei se a textura deles... Acho que é a mesma coisa, né? Ele é um cremoso, bem cremoso. O outro também era, no caso. Não, esse aqui é mais aguado. Aguado não, né? Mais leitoso. O outro realmente parece uma sopa, tipo de mandioquinha, assim, sabe? Aquela coisa que tu toma e fica meio... Que o negócio não vem. É isso. Hum. Mas realmente, assim, os dois são bons. Esse aqui, ele definitivamente tem mais sabor de chocolate de Gramado. Que o chocolate aqui de Gramado também é diferente, tá, gente? Porque aqui tem um monte de fábrica de chocolate. Tu consegue visitar fábricas de chocolate. É muito legal. A cidade, ela respira chocolate. Todos os lugares que tu vai, tem chocolate de alguma forma diferente. Por isso também que o chocolate quente daqui é especial. Porque os chocolates de Gramado são muito gostosos. E esse aqui tem realmente o gosto do chocolate de Gramado, sabe? Que é aquele chocolate mais caseiro, assim. É um chocolate diferente. Não é industrial. Saca? Hum. É, gente. Realmente, eu preciso concordar que esse aqui, ele tá melhor. O melhor, tipo, bem melhor. Bem mais... Bem mais casa de chocolate mesmo. Bem mais Gramado. Essa é a real. Bem mais Gramado, assim. Pra tu tá passeando nas ruas de Gramado, com a toquinha, um cachecol. E o teu chocolate quente, assim, ó. Hum. Parabéns, viu? Tá de parabéns. O pior também é bom. Mas ele realmente tem um gostinho mais industrializado do que esse aqui. E ele é bem grosso. Juro. Ele tem que dar uma forçada, assim. Meio que um aspirador de chocolate quente aqui, sabe? Pra tu conseguir puxá-lo. Mas ele é bom também. Mas enfim, meus amores. Agora vamos ler as avaliações pra entender o porquê esse é o melhor chocolate quente de Gramado do aplicativo. E este é o pior chocolate quente de Gramado do aplicativo. E essa é uma informação, inclusive, que eu quero destacar. Por quê? Como é uma cidade pequena, não tem tantos locais que entregam no delivery. Ou seja, não tem tantas opções quanto tem na cidade. Porque realmente aqui tem muitas cafeterias, muitas casas de chocolate. Todas têm chocolates quentes incríveis. E, por exemplo, o lugar que eu, particularmente, mais amei o chocolate quente, não tinha no aplicativo. Então, estou comparando com relação ao que tinha dentro do aplicativo. Fechou? Melhor avaliação. Laís, 5 estrelas. Esse chocolate quente é simplesmente incrível. O melhor que tomei em Gramado. Não é o melhor que eu tomei em Gramado, mas ele realmente é muito bom. Muito cremoso. Muito saboroso. E, assim, ele é mais fácil de tomar do que o de pior avaliação. Ele é realmente muito bom. Muito bom mesmo. Vou tomar mais um óleo aqui. Giovanna, 5 estrelas. Provei as comidas e o chocolate quente. Simplesmente impecáveis. Não provei as comidas, mas provei o chocolate quente e realmente achei impecável. Lisa, 5 estrelas. Chocolate quente no doce ideal. A consistência e qualidade perfeita para aquecer nesse inverno. Então, com relação ao doce, eu realmente achei eles muito parecidos. Nenhuma, tipo, ultra doce. O outro, um chocolate amargo. Mas esse aqui, ele tem mais o sabor do chocolate artesanal de Gramado. E eu acho que por isso ele se destaca, na minha opinião. Pior avaliação. Luciana, 1 estrela. Não indico tomar o chocolate quente. Veio tão grosso que parecia em pedaços. Achei nojento. Não achei nojento de forma alguma. Mas ele realmente, ele é... Ele parece uma calda de bolo. Sabe, assim? A calda de bolo que você... Se você fizer uma calda de bolo, um brigadeirão mais mole para pôr em cima, assim, não consegue tomá-lo. É mais ou menos a mesma consistência. Então, ele realmente fica um pouco mais... Sabe? Lis, 1 estrela. Chocolate quente grosso demais. E com gosto de maisena. Não senti o gosto de maisena. Já tomei chocolates quentes na minha vida, inclusive com sabor de maisena. Não é legal. Mas esse aqui, eu realmente não achei. Porém, concordo no sentido de ser grosso demais. Gabi, 1 estrela. Chocolate quente chegou gelado. Péssima experiência. Nossa, de jeito nenhum. Os dois chegaram super quentinhos. Até mostrei para vocês. Tinha até fumacinha em cima. Com relação a isso, não tenho reclamação alguma. Mas, enfim, conclusão é que eu realmente fico com a melhor avaliação. Que chocolate quente delicioso. Com gostinho de artesanal. Com gostinho do chocolate de gramado. Quentinho. Gostosinho, viu? Inclusive, agora eu vou até ligar ali um filminho na frente da lareira para tomar meu chocolate quente. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag gramado. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.